Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Player, então mais um vídeo de nossa série começando do 03, galera, eu tô invadindo aqui o segundo andar do Bunker, a gente abriu as caixas lá em cima, tá, pra me completar os bilhetinhos aqui, vamos ver quantos bilhetes que vai vir, eu estou galera só com itens acabando que eu vim lá da minha base, que é itens aí que a gente pegou nas invasões das casas dos boot, entre outros eventos aí que vocês viram, tá, vou começar aqui usando essa roupa rasgada aqui, vou usar essa glockzinha acabando aqui também, ó, tudo acabando, tudo acabando, só isso aqui que tá novo, ó, esses dois aqui que estão novos e as comidas, logicamente, né, então, ó, vou já eliminar aqui, ó, tô com fome, com sede, então fica mais fácil aí de eu encher minha energia aí com a cenoura aí, fica mais de boa, já vou encher aqui, eu preciso de bilhete vermelho, tá, eu já tenho os bilhete amarelo, deixa eu pegar isso aqui, e os verde pra abrir, só que o vermelho ainda não deu 30, vamos ver se vai dar 30 aqui, quando eu acabar de invadir isso daqui, tá, pra gente abrir caixa, pra gente pegar mais recurso, porque começou, é elastidez, tem que fazer muito bunker, até quem já tá começando o jogo, até quem já tá avançado, tem que fazer aí muita invasão do bunker, porque senão não consegue peças de moto, armas, suprimentos, entre outras coisas aí, ó, já tirou aqui meu chapéu, vamos pôr um chapéuzinho ali, eu tô limpando aqui primeiro, tá, porque depois eu vou, é, não fala, matar aqueles lá de cima lá, tá, aqueles lá do, do, do frenete, aqueles lá que se eu tiver que correr pra cá que já fica livre, ó, roupinha aí acabando, vamos trocar, vou pôr mais uma glockzinha aqui, deixa eu encher aqui, ó, minha vida, minha vida, enche vida, enche vida, vida ali cheia, então dá um pancadão nesse daqui, vai lá, vai lá, deixa o outro, deixa o outro passar na frente aí, ó, vou pôr no alto, beleza, pra eu me puxar esse daqui, ó, beleza, agora esse daqui, ó, vai lá, vai lá, vai lá, enche na vida, enche na vida, aí, 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 não dropa, os bichinhos não dropa aí, eles não querem dropar, agora eu vou matar aqueles ali de cima ali, ó, cacetada, eles não querem dropar os itens pra mim, os bilhetinhos, como assim? vamos aqui de glock de novo, vai fora, seus bichinhos feios, o glock já vai acabar, né, já acabou, já acabou, põe no alto aí, ó, vou puxar você aqui, deixa eu trocar aí, pra matar um, aí, beleza, agora puxa o cano de novo aí, puxa, puxa, pô, puxei o cano e ele saiu do alto, sacanagem, sacanagem, véi, deixa eu encher minha vida aqui de novo, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então vem aí, seus bichinhos, vem aí, seus bichinhos, ó, o farinético já tá vindo, só socou a parede ali, minha roupa tá rasgando, aí, farinético, vem cá, vem, aí, sai, nossa, achei que o controle ali deu uma agarrada e eu não queria andar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você não mataria um cara descalço, mataria o farinético, a arma aqui já vai acabar, ó, ó, quanta certa, véi, ó, dropou vermelhinho, dropou vermelhinho, lembrando aí que depois eu passo, tá, e abro os baús tudo aí, ó, beleza, já começou, tem que gastar esses itens que tá acabando, tá, tem gente que não leva esses itens pra base, é, acha que é ruim e tudo mais, isso, ela economiza item, véi, é foda, você tem que levar, tem que levar, aí, ó, os itens gastos a gente tá invadindo o bunker, pra gente pegar coisas novas e boas, aí é uma economia muito de boa, subimos de level, deixa eu ver aqui, coisa boa, coisa boa, coisa boa, aí me desce aqui da madeira, eu quero as delinquentes aí pra nós, véi, ahn, vou puxar você pra cá, ó, aqui, onde é o bloquizinho, bloquizinho, mata esse outro aí, ó, não matou o que eu queria, deixa eu puxar o cano aqui, ó, aí, aí, vida enchendo, vida enchendo, deixa eu ver se o cano, o cano vai matar, né, aí, véi, eles não estão droppando, não estão droppando item, quero bilhetes aí, véi, só os verdinho que tá droppando os bilhetes, deixa eu pegar aqui, ó, mais uma calça, de boa, de boa, de boa, vamos encher minha vida, vamos detonar a torretinha aqui, ó, com a M16, se a M16 não matar, a gente completa com a K, ó, tem que tirar devagar pra não falhar, M16 falha, que é uma beleza, viu, ó, vou trocar pra K aqui, a K, você vai matar, né, vou ter que dar um tiro em tiro, ó, e aí, rapaz, agora eu tenho que puxar a Glock, hein, a Glock eu vou tomar tiro, hein, bloquizinho também tira, ó, não vem peças de torreta, mas tá de boa, vamos puxar você pra cá, deixa eu só organizar essas arminhas aqui, ó, encher aqui mais uma vida, e tá beleza, hein, vamos dar uma martelão, não, vamos dar uma amassada de serra nele aqui, ó, já puxar a Glock, ó, tiraram minha blusa, hein, tiraram minha blusa, tá doido, mata esse bicho aí, já era, já era, já era, me dá o cano aí, de volta, encher a vida aqui, beleza, vocês têm que treinar muito, galera, essa abertura e abrir e fechar a mochila igual eu fiz ali, ó, vocês viram que eu abri e fechei rapidão, já peguei os itens que eu queria, tá, então você tem que treinar, por isso que eu sempre coloco as armas ali quase no mesmo lugar, os itens de cura quase no mesmo lugar, as roupas reservam em quase no mesmo lugar, porque aí meu cérebro já acostuma, a memória muscular já vai direto no item que eu quero, hein, beleza, tá tranquilo, olha esses aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí o que eu faço, eu abro aqui a mochila, ó, já vi onde que a blusa tá, me troco de boa, rápido, ó, você tá me batendo muito, hein, você tá me batendo muito, ó, até agora eu não sei desatar a dor, hein, ó, até que fiz, esse bichinho dropou um bilhete, uê, você tá doido, você não tava dropando nada, vamos puxar aqui mais uma Glockzinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais uma cenoura, aí, frenético, vem, 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 frenético doido, tá, a pena que eu tô com 103% a mais de experiência ali, tá 100% aí do curandeiro e 3% dos cachorros, tá, que tá me dando ali essa experiência a mais, é, bom pra evoluir de level, tô no level 114, hein, 114, rapaz, vamos aí, frenético, aí, o outro frenético eu não vou matar, porque eu não tenho, não tenho, não tenho, delinquente ali, também, 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 vai ser no facão, vai ser tudo no facão aqui, ó, facãozera no CZ, ó, eu vim pra cá que o frenético não foi chamado pra festa e tá querendo vir, ó, não consigo aqui, ó, encher, ó, mesmo vindo com fome, com sede, ó, já encheu tudo ali, beleza, agora eu vou ser frenético, o bloquizinho aqui vai acabar, opa, quase que ele foi direto no frenético ali, hein, calma, de boa, feliz, sorridente, bacana, rapaz, bacana, agora vamos aqui pra cima, eu vou matar esse daqui, ó, esse daqui vai ser no martelão aqui, ó, vai ser no martelão, deixa eu comer a cenoura aqui, ó, calma, 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 aí, agora o facão, 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 facãozera pra você aí, bicho feio, beleza, perdeu, foi a cabeça, esse daqui perdeu a cabeça, encher ali, abaixar, calma, 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 ô, martelão, não, no outro ali, isso, no outro, hein, isso, nesse daí, não, velho, não fica trocando de alvo, não, então, ai, que chatice, vou ter que afastar aqui, ó, como é cenoura, ó, parou de encher, ó, enche cenoura, aí, enche, 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 vou ter que usar uma atadura aqui, beleza, aqui já era, beleza, 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 vocês viram, né, ele fica trocando de alvo, se ele manter esse fixo no alvo só, ele ia morrer primeiro, ia ficar só um me batendo ali, ó, bloquizinho ali, deixa eu encher mais uma vida, aí, ó, não dá, agora vai dar, beleza, então, vai, frenético, calma, calma, de boa, suave, sossegado, esse aqui é o último zumbi, beleza, banque aí, invadido, galera, eu vou passar aqui pegando todos os itens do, do, dos loot, e vou lá pegar os bilhetes pra abrir as caixas lá de cima, já tô voltando, você deixa esse like. Então, galera, estamos aqui, tá, consegui aí pegar os 30 vermelhos que tá faltando, 25 amarelo e 20 verde, eu já tenho mais, mais de 25 amarelo e mais de 20 verde lá, quando o banque reiniciar, eu abro só os dois, né, e o vermelho eu vou continuar juntando aí pra abrir mais 30, quando eu conseguir, né, agora é a hora de pegar itens aí, o rapaz, o AK aqui, quando esse aqui vem AK, o Balta fica feliz, geralmente vem a Glock, né, AK, lembra de aguardar AK, tá, não sai gastando AK não, futuro, quando você tiver que invadir o banque bravo, vai ir mais no futuro, vai ter que usar muito AK, então guarde, tá, ó, mas modicação repetida, hein, quase não tem modicação repetida, mais um tanquezinho aí, maravilha, eu já completei minha moto, então tá de boa, põe tudo pra cá, aí vamos abrir aqui o vermelho, espero que venha a roupa da SWAT e C4 aí pra nós, hein, AK também, ó, AK, é, C4, ah, só não vem C4, né, que triste, véi, queria C4, vem C4 aí, então, juntando com essa roupa que eu tô vestido, e mais esses itens aí, ó, itens bacanudos, tá, vou deixar algumas coisas aqui, como arma, alguma roupa, alguns itens, né, que é pra gente continuar invadindo o banque, e o resto eu vou levar pra minha base, se gostou, deixe seu like, inscreva no canal, eu sou o Balta, e vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.